Há muito tempo que tentam impedir que eu chegue à presidência. Me colocam todo tipo de armadilha e eu mesmo caminhei ingenuamente para algumas delas. O que será que fazem isso? Porque tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda temem o meu projeto. Esquerda e direita têm medo de mim. Só não conseguem me acusar de três coisas. De ser corrupto, de ser incompetente e de não ter propostas. Na verdade, todos esses três carimbos estão na biografia de muitos que me atacam. Seja da esquerda, seja da direita. A esquerda e a direita sabem que, se eleito, a minha forma democrática e moderna de governar vai mudar a régua estreita que mede as velhas ideologias e que, depois de um governo como este, os fantasmas do passado dificilmente poderão voltar. Todos ficarão para trás, comendo a poeira da história. Pelas mãos do povo estará aberta a rota do futuro e construído o grande berço das novas lideranças.